Salve Maria! O Sr. Dr. Plinio tinha o costume de comentar o santo do dia estando com os seus filhos espirituais. Mas um dos temas que mais os deixava entusiasmados com relação às suas palavras era quando ele falava sobre a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vejamos neste vídeo suas fogosas palavras a respeito da segunda pessoa da Santíssima Trindade. E, afinal de contas, depois dos 30 anos de vida privada, vida particular, que ele passou na oração, no recolhimento, junto com o São José e Nossa Senhora, depois de ter passado pela morte de São José, que é o patrono da boa morte. Porque é certo que ele morreu tendo Nosso Senhor Jesus Cristo alentando a ele para a morte. E Nossa Senhora também. E, portanto, nós podemos ter melhor morte do que ele teve. Bem, então, depois de ter passado pelo turismo, um dia ele se despede de Nossa Senhora. E ela compreende que ele vai para a sua vida pública. Não é mais a vida do lar, mas é a vida do mundo. E que ele vai começar a pregar, ele vai começar a fazer milagres, ele vai começar a converter pessoas, ele vai começar a suscitar um entusiasmo e uma veneração sem nome de que os senhores têm sinal com o Domingo de Ramos. Mas, também, ele vai começar a suscitar o ódio, a inveja. E os evangelhos contam que Nosso Senhor, no dia em que ele ressuscitou Lázaro, tinha uns fariseus e uns canalhas juntos e viram-se ressuscitar Lázaro, porque eles viram a Nosso Senhor chegando ao sepulcro de Lázaro e chorando pela morte de Lázaro. E depois dar ordem, Lázaro, saia fora. E Lázaro se levantar de dentro da sepultura, provavelmente ainda todo enfaixado, com os testes que um rio judeu envolveu os mortos, e desfazer-se daquilo tudo, estava curado. Vejam a coisa fantástica. Lázaro, que assim ele ressuscitava, todo mundo que estava lá presente, viu. E viu que ele estava ressuscitado. Ele estava, diz o evangelho, há três dias na sepultura. Já devia, porque diz uma das irmãs dele, ele devia estar apodrecido. Nosso Senhor mandou sair e ele foi perfeito. Os senhores podem calcular a alegria sem nome das irmãs, mas podem calcular também o entusiasmo dos que seguiam Nosso Senhor. Mas o ódio dos que tinham ódio em Nosso Senhor. Ódio por quê? Porque ele era bom. Ódio porque ele era santo. Ódio porque ele pregava a virtude. E os maus odeiam o bem. Odeiam a virtude. E odeiam quem faz milagres para propagar o bem e a virtude. Resultado, combinaram entre si de matá-lo. É a primeira vez que se fala no evangelho de matar a Nosso Senhor, que é nessa ocasião. Porque quero dizer muito como são as coisas. É que afinal chega o momento, é a Páscoa, Nosso Senhor está com os seus no cenáculo, celebram a Páscoa também, ele institui a Sagrada Eucaristia, ele depois vai com os apóstolos cantando como era o costume para um lugar onde pudessem fazer oração, ele vai assim ao Horto das Oliveiras, depois de ter passado por um lugar por onde viam de longe o Templo de Jerusalém e de ter chorado sobre Jerusalém. Ele que era profeta, que era Deus, ele sabia perfeitamente o que ia acontecer. E chorou dizendo que aquele templo ia ser destruído, que viria castigo. E tem uma comparação linda. Quantas e quantas vezes ele procurou reunir a população de Jerusalém em torno dele com uma galinha reúne os pintainhos. Entretanto, eles não quiseram. Viria o castigo. Veio depois todo o resto que os senhores sabem. A paixão dele inenarrável. Não se pode quase dizer qual é o lance mais doloroso da paixão. A meu ver, o mais doloroso foi quando ele se encontrou com Nossa Senhora. Porque ele viu Nossa Senhora sofrer tudo quanto se pode imaginar que um coração de mãe pode sofrer. Vendo naquela situação, no meio daquela canalha, viu, etc, etc. E sabendo ela também que ele estava sendo conduzido para a morte. E indo ela com ele, fidelíssima, até a cruz, e ficando em pé e embaixo da cruz. Até o momento de ele morrer. No alto da cruz ainda, quando os tertores, das piores dores, os atormentavam, ele ainda fez um ato boníssimo. Ele converteu o bom ladrão e depois disse ao bom ladrão, ódia eres meco em paradiso, tu estarás comigo hoje no paraíso. É a primeira canonização. O bom ladrão chamava-se Dimas. A igreja os saúda como São Dimas. Era um ladrão de estrada, um bandido. Não se abria-se a era da misericórdia. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Amém. 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 Amém.